As associações de magistrados definiram temas prioritários para a votação na Câmara dos Deputados. Os presidentes da AJUF, Antônio César Bochanek, da MB, João Ricardo Costa, e o diretor legislativo da Anamatra, Fabrício Nogueira, analisaram as propostas legislativas de interesse da magistratura e do Poder Judiciário que tramitam na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e as que estão prontas para a votação no plenário da Casa. Entre elas estão o PL 2201 de 2011, que institui a gratificação por exercício cumulativo de ofícios dos membros do MPU, e o PL 7717 de 2014, que institui a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição e de função administrativa aos membros da Justiça Federal. Também estão entre os projetos prontos para a votação a alteração do Código de Processo Civil e o Estatuto da Advocacia, para regulamentar as audiências entre magistrados e advogados para tratar de causas em tramitação nos tribunais, as eleições diretas para cargos de direção nos tribunais e as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, entre outros. A Justiça Federal se prepara para receber a versão nacional do processo judicial eletrônico, o PJE. Neste mês de julho, foram realizadas duas oficinas práticas com representantes das cinco regiões, que serão responsáveis por multiplicar os conhecimentos do sistema e realizar treinamentos para todos os servidores de áreas que usam a tramitação eletrônica de processos judiciais. Além dos participantes poderem ter familiaridade com a ferramenta, eles também estão testando as funcionalidades para otimizar e aperfeiçoar o PJE, bem como identificar possíveis melhorias a serem implementadas. A previsão é que o processo eletrônico seja implantado primeiro na terceira região, em outubro deste ano. Em dezembro, será a vez da primeira região.